Música Agora vamos conhecer o lado político de Gregório, e é um lado nada bonito. Em 602, o general Focas levanta-se num golpe de estado contra o imperador Maurício, até então aliado de Gregório I. O imperador fugiu, porém foi preso na Calcedônia. O usurpador Focas manda trazer o infeliz e, diante de seus olhos, manda degolar um por um todos seus cinco filhos. E por fim, ele mesmo foi levado até a pila de cadáveres e ali decapitado. Focas mandou jogar os corpos no mar e exibiu as cabeças em Constantinopla por alguns dias, até que por fim foi providenciado um enterro decente dos infelizes. As notícias chegaram até o Papa Gregório juntamente com as cartas do novo imperador. O usurpador enviou o seu retrato a Gregório, que o colocou com a da Imperatriz Leôncia, na capela de São Cesário, no Palácio de Latrão. Em seguida, sua santidade escreveu três cartas ao monarca, felicitando-o por sua feliz elevação ao trono. O historiador Memburgo, depois de ter traçado um quadro horrendo dos crimes de Focas, exprimiu-se do seguinte modo sobre a política de Gregório. Abre aspas. A causa vergonhosa dessas lisonjas era a declaração feita pelo imperador Maurício em favor do patriarca de Constantinopla na contestação levantada pelo Santo Padre acerca do título de Bispo Universal. Tendo o Papa, com a morte do soberano legítimo, a esperança de ganhar o novo soberano, empregou todos os recursos de seu espírito e da sua política para obter de Focas um decreto que levasse a sua sede superior à de Bizâncio. Fecha aspas. Ou seja, a adulação ao imperador era para que se conseguisse, através de lisonjas, o título de Bispo Universal que os papas romanos há tanto tempo perseguiam. Gregório era um grande político e sabia usar da adulação e dos elogios para granjear seus favores. Também ademonstrava os reis usando uma linguagem paternal. Estava metido em todos os acontecimentos da Europa. Tratava com o rei da Inglaterra, com os reis da Gália e da França. Gregório tinha uma habilidade toda sua para fazê-los adotar a sua visão moral. Mas nem só de política se ocupara Gregório. Encheu as igrejas de estátuas e ornou-as com lindos retratos de santos. Promoveu o tão famoso canto gregoriano. Escute aí. E esses cânticos e as liturgias elaboradas por ele impressionavam os espíritos dos povos. Como sabemos, Gregório era conhecedor das obras dos antigos poetas. Entre eles estavam os poemas de Virgílio sobre as almas e sua purificação uma vez que se libertam do corpo. Um dia teve um insight. Deveria haver um lugar onde essas almas ainda não totalmente purificadas expiariam seus pecados. Não deveria ser tão quente quanto o inferno, mas de uma temperatura bem elevada, onde as almas dos que não estavam inteiramente santificados ficariam ali assando por alguns anos ou até mesmo séculos. Depois disso, quando convenientemente purificadas, iriam para o céu. Não, eu não estou falando de Roraima, o lugar mais quente onde eu já fui. Gregório chamou esse lugar de purgatório. Antes do ano 1590, nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma alma havia sido mandada para o purgatório. Por quê? Ora, porque o purgatório ainda não havia sido criado pelo Papa Gregório I. As ilustrações de Gregório têm sempre uma pomba sobre ele como a representar o Espírito Santo. Quem sabe lhe passando a nova doutrina. Fica a mensagem subliminar. Antes de continuarmos, precisamos ver como o Catecismo Católico apresenta o dogma do purgatório. Vejamos. Abre aspas. Na prática, significa dizer que alguém que viveu aqui umas poucas dezenas de anos pode, depois da morte, ter que sofrer, quem sabe, algumas centenas de anos antes de poder purgar seus pecados veniais e então entrar no céu. É uma ideia que não faz muito sentido, apresentar um Deus assim tão sem misericórdia. Não é de admirar que esse tipo de crença, nesse tipo de Deus, tenha levado milhões para o ateísmo. Por outro lado, os protestantes têm a seguinte visão. Abre aspas. Abre aspas. Continuando. Você pode pagar trezentas missas em trezentas paróquias ou igrejas diferentes, rezadas todas no mesmo dia. Assim a alma do pecador mal baixa o purgatório e já é levada direto ao céu. E se tiver canto gregoriano então? Aí é que a coisa funciona. Não há necessidade de passar nem mais um dia assando. O problema é se você é de família pobre e seus parentes não puderem pagar nenhuma missa, quanto mais as tais trezentas. Aí não tem jeito. Você terá mesmo que ir para Roraima, ou melhor, para o purgatório. A verdade é que essa crença virou dogma da igreja católica e foi confirmada pelo concílio de Florença, que aconteceu entre 1431 até 1449. E depois foi reconfirmado no concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 até 1563. Verdade seja dita. Essa história do purgatório foi um bom negócio para encher os cofres das igrejas e de Roma. As indulgências vendidas durante séculos pelos prelados garantiam que tão logo o dinheiro chegava ao fundo do cofre, a alma do morto vava diretamente do purgatório para o céu. Precisamente por isso, apareceu um monge chamado Lutero, que no século XVI opôs-se ao mercador do paraíso chamado Tetzel, que estava enchendo os cofres do Vaticano do Papa Leão X com muito, mas muito dinheiro. Mas calma, esse assunto será bem tratado no devido tempo. Antes de Léon X ter uma carreira de papas para contarmos as histórias. Antes de morrer, Gregório condenou o bispo de Vena, Didier, porque este permitia que nas suas dioceses se ensinasse matemática e gramática. É o lado negativo de Gregório. O medo das pessoas que pensam por si mesmas. O que sempre atemorizou tantos papas ao longo dos séculos. Então Gregório I morreu em 12 de março de 604. É venerado como santo pela igreja católica. E aqui terminamos a nossa história. Não perca os próximos vídeos. Comente aí abaixo o que achou do vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sino. E não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado. 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 Obrigado.